As investigações iniciaram após o roubo ocorrido durante a madrugada, em que vários indivíduos, cerca de cinco indivíduos armados com armas de fogo, renderam o caseiro da propriedade, toda a sua família e também aproveitaram-se para subtrair todo o café existente armazenado em um barracão do local. As polícias também encontraram o caminhão usado no transporte de toda a carga. Durante as diligências, o motorista desse caminhão e sua esposa tentaram apresentar uma nota fiscal sabidamente falsa, buscando maquiar a origem ilícita dos produtos recuperados. Todo o material foi recuperado, entregue às vítimas.